Colocar nossa música e levar Zé Neto Cristiano pro Brasil inteiro Brasil inteiro E bora sim, obrigado meus amores Obrigado toda a galera que tá ouvindo em casa e assistindo É bem forte assim vai Se eu pulir Se eu separei recentemente Se vai se levantar em frente Se é assim o Senhor me fez Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Vem, vem, vem Me afogando no alto O som do carro no calor Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto Sofrimento é fator Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor Senhor polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doendo Será que o Senhor me tem Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou Eu vou continuar Vem, tem as Américas Me afogando no alto O som do carro no talon Quanta multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é fator, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor Me afogando no ar, o som do carro não tá louco Quanta multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é fator, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor Transalem!